Cuidado malandro Lá na favela ele é considerado como o rei da briga Deixa sempre o seu rival com a boca cheia de formiga E nem pra polícia da satisfação Só a Teresinha é quem faz ele ficar acalmado Quando beija o deixa todo arrepiado E faz pulsa mais forte no seu coração Cuidado malandro Viram você numa conversa animada na entrada da favela Com a Teresinha filha da Maria Estela A preferida do Chico Valentão É, só lhe avisa o malandro Você agora tome cuidado Porque o Chico já soube e tem o plano trançado Vai me deixar estirado com quatro velas no chão Lá na favela ele é considerado como o rei da briga Deixa sempre o seu rival com a boca cheia de formiga E nem pra polícia da satisfação Só a Teresinha é quem faz ele ficar acalmado Quando beija o deixa todo arrepiado E faz pulsa mais forte no seu coração Quando beija o deixa todo arrepiado E faz pulsa mais forte no seu coração Quando beija o deixa todo arrepiado E faz pulsa mais forte no seu coração Quando beija o deixa todo arrepiado E faz pulsa mais forte no seu coração Quando beija o deixa todo arrepiado E faz pulsa mais forte no seu coração